E aí Nenê, como você está se sentindo hoje no seu aniversário, acompanhando o leilão do Instituto? Estou muito feliz, deixei de fazer minha festa para estar no seu leilão, porque você é um cara que eu amo muito e ajudar as crianças não tem preço, então estou muito feliz com esse momento. Muito obrigado. E a canhota de ouro, como é que está? Chapadinho. Está chapada, está funcionando bem. E aí Nenê, não dá pra falar não, né? Não dá pra dançar também. Obrigado. 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 Linda. Linda. Linda, linda. Morni! Linda. 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 fleet. Cadê a Day? Não, 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 não. É isso aqui, amor. É isso aqui, amor? É isso aqui. Esse aqui é o que eu quero. Vamos aqui primeiro, né, na foto e depois a gente passa pra ele, tá? Sim, sim, sim. Oi! Tudo bem? Que festa, hein? Tudo bem. Agora sim chegou a Grande Estrela da Noite, ou eu devia dizer que a Grande Estrela da Noite são as crianças e imaginais. Boa tarde. São as invenções aí para tirar a saco. Como ele falou do Brasil, como ele falou do Brasil, como ele tá a expectativa pra encontrar uma nova forma ... Obrigado. Bruna, aqui pra lá. Aí, Neymar. Aí, Neymar. A Tia Lua aqui. Neymar, ele é um pibaco da Tia Lua. A Tia Lua é um pibaco da Tia Lua. A Tia Lua é um pibaco da Tia Lua. A Tia Lua é um pibaco da Tia Lua. Eles saindo daqui. A Tia Lua é um pibaco da Tia Lua. Toda essa atitude da Tia Lua, da família... Abre uma possibilidade. Tudo bem? A gente vai te falar. Tudo bem? Obrigado. E aí, tá grande! 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 7, 2, 7, 4, 3, 7, 6, 3, fala aí, 4, 5, 5, 10 eu tenho na torre. Aê, é aniversário, verdadeiro. Tá valendo, eu pego o lance assim mesmo, não tem problema. 35, 85 na 60. Aqui, aqui, esse, cara. 105, 120 é sua. 120, 31, 2, 1. 40, 2, 1. 125 na 42 eu tenho. Muito obrigado. Vai, tá dobrado aqui, 37, cara. No lote, foi. Senhoras e senhores, com vocês, os apresentadores. O 29 na barriga. Tenho 29? Vamos embora. O Daniel, cadê o Daniel? Levanta o Daniel. O 29 na 31. Vamos? Vamos para aí. A gente precisa de lugar para lutar. É. Tem barra com o apresentador aí, no meio. Vamos embora? 30 na 32. 30 na 32. 35 na 13. 35 na 13. E aí? 40 na 32. Aqui, ó. 25. 45 na 25. 51. Quem me dá 95? 90 na 31. Não tem barra com o que é? É. Ó, babu. Ó, babu. Ó, babu. O lote 21 é o lote do Unique Garden. Vai passar o vídeo de novo? 3 milhões e meio. Uma salva do depósito do Instituto Nova, três bilhões e meio, parabéns, parabéns a todos nós. Obrigada a todos pela presença, pela noite, foi incrível, foi incrível, mais uma história contada e obrigada. Obrigada por me olhar para o próximo, com humanidade, com amor e por tentar intervir tudo que Deus lhe deu nessa vida de uma forma tão bonita e proporcional que você não pode receber, mas agora pode dar. E eu te agradeço por você estar dando desse planeta, desse do mundo, porque a gente tantas vezes desiste de fazer alguma coisa porque acha que é pouco, né, e você já faz tanto. Obrigada. E obrigada a todo mundo que veio hoje, que ajudou. E agora, divino-se, eu também tenho que ter um show de Leonardo. Se lembre-me, eu há muito tempo te amo, eu te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o meu avião, com o destino, uma felicidade, uma felicidade. E agora, divino-se, eu também tenho que ter um show de Dr. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, o seu amor, o nosso amor. E agora, divino-se, eu também tenho que ter um show de luz. Música Música